Boa noite pessoal, queria desejar que vocês sejam super bem-vindos à turma do BH2 do Lemonade. Primeiro dia de oito semanas extremamente intensas. Pessoal, a gente está no primeiro dia de trabalho do Lemonade, uma festinha para o pessoal se conhecer e a gente vai conhecer mais também sobre as equipes que estão aqui com a gente. Pedro, o que você espera do Lemonade? Eu espero muito trabalho, queremos aqui crescer muito dentro desse programa e ajudar muita gente também, aqui que nós percebemos conversando com as pessoas aqui, tem muita gente também mais ou menos na mesma área que a gente, então a gente quer ajudar também outras equipes e crescer dentro desse programa de incentivo mesmo, vai ser bem legal aqui. Qual que é o negócio de vocês? Nós somos da ChefX, é um marketplace que conecta consumidores a chefes de cozinha, personal chefs, é um conceito novo de trabalho aqui no Brasil, que está crescendo, nós percebemos através de pesquisa que está crescendo cada vez mais aqui. Eu fiquei sabendo que você já largou emprego e tudo mais para se dedicar aqui ao Lemonade. Já larguei o emprego e estou 100% focado aqui, das 8h às 23h nós estamos aqui. Lucas, o que você está esperando do Lemonade? A gente espera que o Lemonade seja o que o Lemonade parece que vai ser, parece que vai ser muito legal, a gente está muito empolgado para começar, conhecer a galera e é isso aí. O que você acha que o Lemonade pode ajudar o negócio de vocês a crescer? Eu acho que o Lemonade tem muito a acrescentar para o nosso negócio e acelerar, porque a gente está no meio early stage ainda, eu acho que tem tudo para dar certo. Pessoal, boa sorte, bom trabalho, viu? Arthur, você passou com duas equipes, uma de sua ideia e outra que você era integrante, o que você achou disso? Eu achei bom para caramba, porque eu estava muito empolgado com o Lemonade. Aí acabei, agora tenho que escolher, escolhi a minha e vamos focar aí, 8 semanas agora, 24 horas por conta. Estou muito feliz, vamos que vamos. O seu negócio já está bastante desenvolvido, ele já está na verdade em atuação. O que você espera do Lemonade? Lemonade eu quero lapidar mesmo a ideia e fazer um produto bem melhor e pegar essas mentorias nas áreas que eu praticamente não entendo nada e melhorar nisso aí e buscar sempre fazer um network aí e vamos crescer aí. Natália, conta para a gente o que vocês esperam do Lemonade. Ah, eu espero que seja muito produtivo e que a gente se divirta bastante, pelo visto a gente já começou a se divertir, então isso vai continuar. Mas principalmente que todas as equipes que estão aqui, que a gente consiga compartilhar muito conhecimento, não só entre os mentores e entre os palestrantes, mas entre nós mesmos, para dividir essa experiência e que isso agregue bastante dentro de cada equipe, independente de quem for vencedor ou não, que a gente consiga desenvolver os nossos projetos e levar para frente tudo aí na vida. Aluírio, o pessoal está super empolgado com a segunda edição, o que eles podem esperar? Podem esperar muito trabalho, a diversão acabou hoje, né? Às 8 horas da manhã, quando o barramento parar, acabou a diversão e aí começa a arrancação de braço, né? Então, vão ser agora 5 semanas da primeira fase, de muita arrancação de pele, o pessoal vai ter que trabalhar muito para poder validar a sua ideia em 5 semanas. O Lemonade, ele é um desafio muito grande, né? É o que a gente estava brincando ali, que vai ser o trabalho mais divertido, a diversão mais trabalhosa da vida deles, realmente é perto disso. E quem sugar ao máximo que o Lemonade tenha a oferecer, tem a maior chance de chegar na segunda fase e no final receber investimento. Então, o pessoal tem que aproveitar mesmo, aproveitar a diversão. Você que é o dono da parada, dá uma dica muito especial para os meninos. 100% de presença, essa é a dica. Quem tiver 100% de presença, é muito difícil não dar certo. Porque ele vai aproveitar tudo que o programa vai ter a oferecer. Impõe o seu ritmo, não deixe de ninguém chegar te cobrando nada. Cobre do programa que você quer, essa é a dica. Gustavo, feliz de estar no Lemonade? Nossa, demais, viu? A realização foi grande para a gente. Marcelo, o que vocês esperam? Olha, a gente espera muita coisa. Nós já vimos aí o Aluí falando bem e nós estamos muito empolgados em estar participando desse programa. Nós vimos excelentes mentores, inclusive, no site. Inclusive, nós já estamos conectando com alguns empreendedores que já foram acelerados aqui. Parece que o Lemonade é algo muito rápido e também muito produtivo ao mesmo tempo. Então, é por isso que eu acho que é importante todos olharem para o Lemonade com bons olhos, porque esse programa, ele promete. TV Lemonade. I'm coming out, I want the world to know, got to let it show. I'm coming out, I want the world to know, got to let it show. There's a new me... There's a new me...